Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bom, graças a Deus, tudo bem. Pessoal, eu vim apresentar essa mocinha aqui para vocês, mas antes, gente, eu quero convidar vocês para participar de uma rifa que eu estou fazendo. São três ganhadores, estou sorteando cinco plantas, né, pessoal? Tem o primeiro, segundo e terceiro lugar. O link, gente, dessa rifa está ficando sempre na descrição dos meus vídeos. Quem tiver dificuldade de entrar nos vídeos, estou passando nos comentários para a pessoa, é só a pessoa me pedir, tá bom? Lembrando que a rifa é frete grátis, por minha conta, o ganhador não vai pagar para levar para casa e é apenas 10 reais o número. Gente, mas eu quero mandar aqui um abraço aqui para Maria José de Palmas, minha amiga, um abraço para você. Abraço também para Maria Aparecida de Mato Grosso, minha amiga, um grande abraço para você. E abraço também para Judite Francisca de Natal. Minha amiga, Judite, um abraço para você, um cheiro para todas vocês. Gente, eu estou assim mega feliz, assim feliz, feliz demais da conta. Essa planta, gente, é tudo o que eu esperava, tudo o que eu imaginava, tudo o que eu queria. Gente, essa planta aqui é muito especial. Maria, por que essa planta é tão especial para você? Pessoal, essa planta, eu conheci essa planta aqui, essa é a EV005. Através do canal da minha amiga Dori. Minha amiga Dori, um beijão no seu coração, viu? Admiro muito você. É uma mulher lutadora, guerreira. Aquela mulher, assim, gente, que a gente fala, eu tiro meu chapéu para essa mulher. É a minha amiga Dori. Conheci o canal dela, gente, vendo, procurando vídeos de rosa deserto no YouTube. E lá me deparei com a capa do vídeo dela mostrando a mãe dessa plantinha aqui. Gente, a planta dela é uma planta gigante e tinha flor de cima e embaixo. E aquilo eu fiquei encantada, apaixonada, assim, sabe? Tipo, meu Deus, que planta maravilhosa. Eu vou procurar no site de vendas para ver se eu consigo encontrar essa planta. E cadê, gente? Até mandei mensagem no WhatsApp das pessoas que vendem planta e nada. E não foi só nenhum, não. Foi nem vários. Aí a Maria começou a deixar mensagem para minha amiga Dori. Amiga, vou deixar meu número. Você ainda tem contato comigo? Que eu quero comprar uma planta dessa. Na época, gente, eu nem sabia que ela trabalhava com pré-venda, né? E também ela não tinha número disponibilizado para vendas. Porque era só o número particular dela. Então, ela não deixava para todo mundo e nem no YouTube. Gente, mas Deus é tão maravilhoso que em algumas tentativas, ela pegou meu número, ligou para mim. E aí eu fiz o pedido dessa planta e mais as outras 15 que vêm junto com essa, né? 15, deixa eu ver. Acho que foi 15, se eu não me engano, gente, foi 15. Eu nem lembro ao certo mais. Eu sei que na época, não sei se foi 17 ou 19 plantas. Não lembro mais. Porque eu comprei umas e ela me deu duas de brinde. Gente, essa flor, ela é magnífica. Ela é linda. E ela ainda nem terminou de abrir. Quando a minha amiga Dori mostrou, ela falou que ela é uma flor mutante. Que às vezes ela vem em uma coloração mais escura. Outra vez ela muda de cor, né? Eu acredito que é essa, né minha amiga Dori? Se não for você, me desculpa. Mas com tantas vezes que eu já vi, é essa mesmo. Às vezes ela vem com os rádios mais escuros, né pessoal? Gente, ela deu três botõezinhas. Ela botou dois ali, ó. Uns pontinhos. E eu fiquei, ô meu Deus, será Deus? Que não vai sobrar nenhuma para mim ver ela pessoalmente? E Deus, foi tão maravilhoso que ele viu a minha vontade de ver essa planta pessoalmente, né? E permitiu que um botãozinho salvasse. Hoje está no segundo dia, gente, que ela está abrindo. Acredito que ela abre mais ou talvez fique assim. Gente, mas é tudo aquilo que você imagina. Tudo. E através, pessoal, dessa compra, né? Eu tornei cliente da minha amiga Dori. E tornamos grandes amigas. É uma amizade que eu quero que dure para sempre. Sabe aquela pessoa que te fala palavras lindas, que te dá força quando você está precisando? Ela é tudo isso, gente. Ah, mas por que ela puxa tanto saco, fala tanto dessa mulher? Porque tudo isso ela é, gente. É uma pessoa que não mede esforços para poder ajudar o próximo, né? E uma amiga. E eu sou muito grata por isso. Por ter conhecido o canal dela. Por ter conhecido ela virtualmente. Um dia eu quero conhecer pessoalmente, se Deus me permitir. E aqui está, gente. Eu não aguentei e precisei mostrar para vocês. Porque a felicidade está demais. Olha, gente. Ela tem uma folha mais clara. Com aquelas manchinhas. E daqui a pouco o povo está falando que é vírus mais zaique. Que hoje em dia não pode uma planta ter uma folha diferente. Que eles já falam que é o tal do vírus, né, gente? E aqui está. E estou mega feliz. Porque eu esperava muito que ela salvasse. Gente, mas hoje eu vou falar um pouco de outra planta aqui. Que está mexendo muito com a cabeça das pessoas aí no canal, né? Gente, esta aqui, né? Esta planta, gente, é uma planta sem ideia. Como eu já falei para vocês aqui no canal, eu ganhei um galho da minha amiga Josefine. Minha amiga querida, um beijão no seu coração. Muito obrigada por este galho. Que me deixou, está me deixando muito feliz. Fazendo muitas pessoas curiosas aí com esta planta, né? E acredito que deixando elas também felizes por estar vendo essas flores. Pessoal, é uma roxa simples. Teve uma pessoa que até falou que é a berinjela simples. Mas acredito que não existe a berinjela simples. Vou lá mostrar a berinjela para vocês. Eu já mostrei. Que veio da minha amiga Dori também. Ó. Gente, elas, a coloração é bem parecida. Só que a berinjela tem esse tom aqui no meio, ó. Está vendo, pessoal? Diferentinho. E olha essa flor aqui, pessoal, que está abrindo agora. De manhãzinha. Que coisa mais perfeita dessa vida. Como eu amo isso, gente. Era uma planta que eu queria muito na minha coleção. E que Deus me permitiu ter. Né, gente? Deixa eu voltar lá na plantinha. Então, pessoal. A Maria... Ai, Jesus, esqueci. A Sebastiana Maria... Amiga, se eu tiver falado seu nome errado, me corrija, por favor. Falou, amiga, já que não tem nome, coloca o nome de presente. Gente, ih, esse foi o melhor nome do mundo. Né, coloquei aqui, ó. Aqui está roxa simples, porque antes de eu colocar o nome dela, né, gente? Ó, a minha amiga me deu como roxa simples. Aí coloquei aqui, ó. Presente. O nome dela, está vendo? Agora já tem o ID, né, gente? Não vai ser uma planta sem ID. Ih, gente. Eu estou mega feliz com essa planta. É uma planta de seis enxertos, ó. Eu fiz uma matriz pra mim, né? Sobrou material, fiz algumas pequenininhas. Ó, são seis enxertos, pessoal. Observe que são seis galhos, ó. Dá pra ver muito bem aqui. E ela formou, gente, essa copa linda, maravilhosa, né? No futuro vai perder as folhas, vai crescer, mas toda planta acontece isso. Coloquei, como eu disse, já de barra da sombrite. Esse sombrite aqui, gente, se eu não me engano, é 30 ou é 50%, porque foi meu esposo que comprou, não fui eu. Então, eu não sei o certo. Eu tenho que perguntar ele. E esse aqui que eu uso ali, ó, gente, é 80% naquelas enxertos ali, nas suas plantas ali. E eu estou feliz demais, gente. Então, pessoal, vocês que estão me perguntando qual é o ID dessa rocha simples, não tem ID quando eu ganhei, tá, pessoal? Ela veio sem ID. A amiga também que tem ela não tem o ID dela, tá? Mas agora eu coloquei o nome de presente. E aqui, pessoal, está aquela flor gigante, que é aquela flor que se fala G, 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 G. 3G. Gente, ela é enorme. Eu estou de queijo. Porque aí, do vídeo anterior, gente, eu falei que eu ia tentar colocar uma foto pra vocês verem o tamanho que ela era antes e o tamanho que saiu agora. Só que, pessoal, procurei, procurei a foto e não consegui. Eu vou ter que entrar no vídeo que eu mostrei ela pra mim ver se eu consigo tirar um print, né? E, quem sabe, um dia dar certo de eu colocar pra vocês verem a diferença. A cor é quase a mesma. Assim, essa aqui se nasceu mais escura um pouquinho, né? Mas lá na que eu... Quando eu comprei, que era a flor dela mesmo, a que vem nela... Ué, essa aqui é a flor dela mesmo, né, gente? A Maria tá ficando doida. Era mais clarinha. Né? Gente, é a mesma coisa de você estar vendo um papel. Eu falo aqueles papel que a gente usa pra fazer flor na escola, que eu não lembro o nome. É a mesma coisa, ó. Até as marquinhas, tá vendo? E é isso, gente. Eu vou mostrar outra planta aqui pra vocês. Aqui eu fiz o enxerto dela. Eu não lembro mesmo, mas não, gente. Que às vezes eu anoto, mas às vezes eu esqueço. Essa aqui, pessoal, é aquela que veio como casadinha feijão com arroz campolônico. Eu sempre comento com vocês que na hora de embalar eles cometeu um erro e mandou as duas vermelhas. A branca não veio. Mas eu nem ligo pra isso, não, pessoal. Eu sou uma pessoa muito boa de mexer. Desse que não me magoe, sabe? Eu não sou aquela pessoa de estar reclamando porque veio uma coisa errada pra mim de um fornecedor. Porque isso acontece com qualquer pessoa, gente. Qualquer pessoa comete erros. E, gente, o que é que eu fiz? Removi umcado do material dela, que era duas plantas. Fiz, se eu não me engano, gente, o todo foram quatro matrizes. Eu já vendi duas. Essa aqui eu deixei pra mim porque as que eu comprei tá bem fraquinhas, gente. Ela não é aquela planta que o cavalo ajuda ela a desenvolver, sabe? E essa planta aqui, ela aborta bastante botões. Ela já abortou bastante botões. E a outra tá aqui, gente, ó. Ela é menor o pé, tá vendo? Mas também tem três enxertos, ó. Se alguém aqui de Uberlândia estiver interessado em comprar essa planta, essa aqui está à venda. Aqui de Uberlândia, tá, pessoal? Porque, infelizmente, eu ainda não faço em dia pra outra cidade por falta de material. Porque eu não tenho espaço, gente, pra mim ter muitas plantas pra mim vender pra outra cidade. Então, as plantinhas que eu consigo fazer, eu vendo por aqui mesmo. Muitas pessoas me perguntam, gente, mais um dia, Deus vai me abençoar. Que eu vou conseguir atender todos vocês. Em nome de Jesus. Que Deus tudo prepara na hora certa. Gente, ela é uma tripla, linda, maravilhosa, ó. De pétalas pontudas, olha. Essa flor aqui deu bem grande, essa aqui tá menor. Ó, normal, gente, normal. Essa aqui abriu hoje, está abrindo ainda, né? E é uma planta que eu amo muito, 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 muito. Ela costuma descartar, gente, bastante folha também. É dessa da genética da planta, né? Mas, eu quero dizer que eu estou mega feliz que eu consegui fazer uma matriz dela. E eu estou feliz demais da contar, ok? Essa aqui, gente, tem um, dois, três, quatro, cinco enxertos. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês ali de pertinho. Olha, são cinco galhos, tá vendo só? Isso aqui, gente, ó, foi quando ela era pequenininha, machucou. Esse outro aqui, eu fui tirar esse galhadrão aqui, a faca passou, bateu aqui. Mas, eu cicatrizei com cola, graças a Deus, não deu nada, né? E está aqui, gente, presente maravilhoso. Que isso aqui, tudo Deus que faz, né, gente? Aqui está a minha lindona faraó que eu mostrei pra vocês, também veio da Apolônia, né? E, gente, essa planta é muito linda. Se eu puder, gente, eu coloco a sombrite no tudo pra durar mais a floração. Ah, gente, mas a rosa do deserto é deserto. Sim, pessoal, não é porque ela chama rosa do deserto que a gente não pode fazer com que ela dure mais a floração, né, pessoal? Ela suporta um sombrite até de 80% por cima dela. E a planta fica ainda mais bonita quando ela está embaixo de um sombrite. Sem falar na conservação das flores por mais dias, né? A coloração, demora mais dia pra cair, né? Isso eu tô tirando experiência própria, pessoal, com umas que eu tenho. Aqui está, que eu comprei na minha amiga Mara, minha amiga. Os outros enxertos não querem, mas essa aqui tá com tudo, viu? Vem uma rasgadinha, mas eu não importo tão bem com isso. Ela, gente, ela é bem compridona, fininho isso aqui, né? Que eu nunca lembro o nome. E a flor não é tão grande na ponta, ó. É uma dobrada linda, linda, linda. E eu fiz um enxerto aqui, gente. Gente, pessoal, agora eu vou falar pra vocês por que que tá aqui esse pedacinho de sombrite. Por quê? A minha bancada, que eu deixo enxertos, estava já cheia. E o que que eu fiz? Eu renovei esse enxerto que não pegou, pus uma outra planta aqui e coloquei o sombrite. Maria, por que o sombrite? Porque aqui, gente, não vai passar o sol quente e estragar o meu enxerto. Tem pessoas que falam, ah, eu faço e já largo no sol e tá pegando perfeitamente. Bom, gente, cada pessoa faz de uma forma. Essa é a minha forma de fazer, né? Cada pessoa tem o direito de fazer do jeito que eles acham que é melhor na região deles. Na minha região é assim, pessoal. Né? E também, gente, eu refiz outra aqui, ó. E fiz a mesma coisinha. Se eu já tava vendo um canal de um amigo, Quando você tem uma planta muito grande, que não consegue tá transportando ela de lugares, pra pôr de barra de uma sombra, de barra de um sombrite, por ser muito grande, muito pesada. O que que ele faz, pessoal? Essa pessoa, ó, gente, eu vou passar a dica dos outros pra vocês. Que tem uma planta muito GG e não consegue ficar levando ela de um lado pro outro. Ele faz todos os enxertos, né? Coloca o saquinho, se for de saquinho, se for de pressão, já não precisa pôr saquinho. E coloca, sabe o que, gente? Sabe aquele saquinho de pipoca, de papel? Ele coloca, né? Tipo, eu coloquei o sombrite. Ele coloca o saquinho de papel e amarra e deixa os dias necessários. E deixa a planta lá no sol. O saquinho de papel vai ajudar a conservar o enxerto e não secar ou apodrecer, né? Ou murchar, né? E é isso, meus amores. Eu quero dizer que eu estou mega feliz. Não tem como não ficar feliz com tantas belezas, né, gente? Eu vou repetir pra vocês. Depois que eu comecei a cultivar a rosa do deserto, eu sou uma mulher ainda mais feliz. Eu já era. E essas plantas complementou o resto, pessoal. Eu amo de paixão isso daqui. É uma planta que eu cultivo e ela me dá uma energia tão maravilhosa. Tem muitas plantas, pessoal. Todas as plantas me dão uma energia maravilhosa. As outras plantas de folhagem, as minhas roseiras de espinho, que eu amo de paixão. As minhas orquídeas. Mas essas plantas aqui, a energia delas são maravilhosas. Tá? Ah, mas é isso aí. É pra quem tem depressão. Graças a Deus, gente. Nunca tive problema de depressão. Graças a Deus. Agradeço a Deus por isso. Mas não é só pra quem tem problema de depressão, não. Tá, pessoal? Ela dá uma energia maravilhosa. Pra quem também não tem. E é isso, gente. Eu vou voltar ali. Quero mostrar um negócio aqui pra vocês. A minha bancada. Pessoal, essa aqui tá aqui. Parece que tá jogadinha. Mas o que que acontece? Não tem uma folhinha, né? O que que acontece? Quando eu fiz o vídeo replantando umas plantas com meu esposo, eu coloquei essa planta na bancada ali, ó. Junto com as outras. E um dia, no dia seguinte, pessoal, eu fui passar lá, esbarrei na planta e derrubei ela no chão. Aí o que que acontece? Ela saiu do substrato e machucou as raízes, né? Aí por isso ela perdeu todas as folhas. Assim, eu nem sei se ela vai salvar, sabe? Aí o que que eu fiz? Eu retirei ela, gente, de lá da irrigação. Porque ela irriga todos os dias. E meu esposo falou assim, não, amor, vamos tirar ela daí. Pra ela, se tiver alguma raizinha podre, ela cicatrizar sozinha, sem a gente precisar de mexer, né? As folhas caíram. Supernatural por conta da queda, né, gente? Ela saiu de dentro da terra. E tá aqui, gente. Ela ia ser mamãe, mas eu acho que não vai salvar, ó. Porque uma daqui já diminuiu e abortou. E essa daqui tá maiorzinha. Pode ser que ela ainda tenha força de salvar e dar alguma sementinha. Mas se eu ver que tá sugando muito da planta, eu venho cá e retiro essa varjezinha, né? E tá aqui, gente. Mesmo sem folha, mesmo debilitada, olha. O tanto que essas plantas não surpreendem. Temos perda, gente? Temos sim. Até eu que tenho estufa, tenho perda sim. Do ano passado pra cá, eu acho que eu já perdi umas, mais de cinco plantas, né? Às vezes a gente vai replantar, quebra uma raizinha, a gente não percebe, ela apodrece. Gente, mas nem por isso eu vou deixar de cultivar minhas plantas, porque eu perdo uma. Quando eu vejo que é uma planta de enxerto, que dá pra mim salvar os enxertos, o que que eu faço? Eu já vou lá, removo esse enxerto, coloco em outro cavalo. Tipo essa daqui, pessoal, ó. Tá lá dentro, tá um pouco escuro. Essa aqui, gente, eu perdi o caldex, perdi umas, mais de quatro ponteiras, né? Mas eu consegui salvar ainda seis ponteiras e fiz aqui, que era uma planta de muito galhos. E fiz aqui, ó. Quando a gente descobre a tempo, pessoal, dá tempo sim de salvar. E aqui tá a minha outra brancada linda. Gente, pensa o tanto que essa planta é cheirosa. Ah, e falando nisso, depois eu tenho que fazer um vídeo pra uma moça sobre as minhas plantas perfumadas, que eu falei que ia fazer. Porque ela comentou aqui no canal que ela começou a cultivar rosa deserto e um dia ela regando, mexendo nas plantas, descobriu que tinha um leve aroma. E ela me perguntou se tem plantas perfumadas. E eu falei nos comentários que sim, minha amiga, muitas plantas perfumadas, viu? Essa inclusiva aqui tem um cheiro cítrico maravilhoso. É uma das plantas que eu sinto o cheiro que é aquela que eu mais amo, o perfume é essa. Essa também é perfumada, sem falar nem outras que eu tenho por aí que é perfumada, inclusive as minhas de semente que veio perfumada. Tá, pessoal? Desculpa o barulho aí, gente, que dente de cidade é muita zoeira, né? Sem falar que aqui na estufa já faz muito barulho, né? E, gente, eu vou finalizar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado de ver a minha nova aquisição florida, né? Eu tô mega feliz. Aqui está a minha black love, assim, gente, ó. Já tá descorada, mas pensa numa planta linda. Ó, pessoal, esse botãozinho aqui abortou, ó. Super natural. Aqui tá uma flor cristanta gigante. Ó, pessoal, essa flor aqui é de uma planta que... De uma das plantas que vai estar na rifa. Vai estar não, né, gente? Que está. Caiu hoje cedo, perfeito. Eu vou ver se ela tem pole, né? Pra mim polinizar a outra planta. E a minha black love, vou remover essa flor aqui que já tá velha também. Ver se tem pole, ó. Da Golden Fight, né, pessoal? Se tiver pole, eu coloco em outra planta. E é isso, gente. E olha aqui, pessoal, a outra GGG. Vindo no outro botão abrindo. Vou dar uma sopradinha pra vocês verem. Ô, gente, pera aí que eu vou assoprar de novo, pessoal. Olha, gente. Essa aqui tá com cara que vai ser menorzinho um pouco do que a de lá. Super natural, pessoal. A primeira flor vinha grandona e as outras vinha um pouco menor. Isso é super natural acontecer isso, tá, gente? Porque daqui a pouco as pessoas estão falando assim, barilha, vem minha planta, deu uma flor gigante. Depois vem flor pequena. Mas às vezes acontece isso também, tá, meus amores? Ou às vezes vem pequena e pode vir gigante. Olha, pessoal, a diferença da coloração. Da que tá abrindo, né? Te deu uma sopradinha. Pode fazer isso, gente. Desde que não machuca a planta. Aprendi isso com a minha amiga Dori, viu, amiga? Ai, ai. E olha, gente, a diferença das cores. Essa aqui tá aberta... Vai fazer três... Fez três dias hoje, né? Olha a diferença, ó. Tá vendo, pessoal? Por isso que quando a gente vê catálogos, às vezes a gente fica assim... Ai, mas a cor é essa e vê outra. Justamente por isso. Às vezes tira uma foto de uma planta que é recém aberta e uma que já tem com mais de dois dias aberta. E aqui tá a minha bebê de semente charmosa da minha vida. Que mamãe se palhou pra ela, amém, meu amor? E é isso, meus amores. Esse foi o nosso vídeo de hoje aqui pro canal. Contando a historinha dessa planta. Como surgiu a minha amizade com a minha amiga Dori através dessa planta. E é uma amizade muito linda, gente. Mesmo que virtual. E esse foi o nosso vídeo de hoje aqui pro canal. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!